Flaw Games, aonde você encontra tudo em jogos, acessórios, pré-venda, com o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês mais um vídeo no canal, nova série, não sei cara, mas eu tô gostando muito de jogar o novo Ark. É o Ark 2, pra quem não conhece aqui é o Ark Survival Evolved 2. Tô de zoeira cara, não, esse daqui é o Dark and Light, um dos jogos que na minha opinião tem muita, muita assim, semelhança com o Ark né, ele tem um estilo de Ark com sistema de RPG. Mano, eu tô com fome, deixa eu pegar umas frutinhas aqui. Meu peso tá lá no talo também, deixa eu jogar algumas coisas fora. Mas metralha você já tá com um monte de coisa aí, o que tá acontecendo cara? Explica pra gente. Não mano, é que é o seguinte, antes de eu começar a fazer aqui, eu já comecei gravando, aí deu pau na primeira gravação. Eu falei, não, vou fazer uma gravação diferente aqui. Eu tô pegando essas frutinhas galera, porque eu vou precisar fazer uma geleia aqui, né, No caso, pra mim tá tendo condições de não precisar ir beber água, que no caso seria essa geleinha aqui, cadê? Aqui ó, precisa... 45 frutinhas, cara, é frutinha pra caramba. Tá aqui. Vamos lá, vamos pegar tudo que a gente precisa. Vou pesar de novo cara, deixa eu ver se eu consigo aumentar o peso. Só um pouquinho a fome. Camina, saúde, dano de combate, saúde. Boa. Bom, agora eu vou pegar, vou fazer essa frutinha aqui, vamos ver quantas dá pra fazer, fabricar todas. Porque isso daí me ajuda muito cara, com o sistema aí de fome e sede também, né. O que que eu vou fazer agora? Eu vou fazer a minha base logo de cara, já pra gente não ter dor de cabeça. Tô precisando muito fazer essa base, deixa eu colocar aqui no número 9. Vamos já comer, dá uma olhada na água, o jeito que sobe a fome, cara. Sobe lá em cima, a água principalmente, né. A água ela sobe lá em cima também, só que daí eu vou e como a carne aqui. Vou já colocar nossas fundações aqui, porque eu vou fazer a base por aqui mesmo. Eu vou fazer aqui ó. Vou fazer a base aqui, depois eu vou explicar pra vocês como que faz as fundações, tudo certinho. Mas eu preciso fazer rápido, porque os bichos aqui não tem trégua, cara. Eles atacam mesmo, eles não tem essa de... Pô, vou esperar você montar a base, vou esperar você ficar forte, não. Foda-se, você vai morrer e pronto, acabou. Agora eu preciso fazer as paredes, deixa eu fabricar aqui algumas paredes. Deixa eu ver aqui. Deixa eu já usar esse baú, colocar o baú aqui em algum lugar, deixa eu ver aqui. Deixa eu colocar esse baú aqui, pra mim já utilizando de forma já certa. Oxe, coloquei torto ainda, só pra ajudar. Vou colocar as peles aqui. Colocar esse osso, colocar a espada. Colocar tudo que pode me dar trabalho aqui. Boa. Deixa eu ver o que a gente vai precisar pra já tá fechando a nossa base aqui, já deixar no jeito. Vamos precisar de corda, palha e madeira. Corda, palha e madeira. Mas primeiramente vamos utilizar aqui o que a gente tem. Tô fechando tudo aqui primeiro, galera. Depois eu vou explicando pra vocês como que funciona o sistema de craft aqui, tá? Eu sei que muitos de vocês já sabem como é que funciona o jogo, mas eu vou explicar. Nossa, já ia fazendo merda já. Não, eu vou ter que colocar a porta em algum outro lugar ali, tá? Fechar aqui, vou colocar a porta ali, ó. Tá vendo? Deixa eu ver se tá fabricando mais alguma coisa ainda ou não. Beleza. Eu vou demolir essa daqui, vou colocar a porta aqui. Colher. O sistema é a mesma coisa do arco. Pra quem tá se acostumando aí com o jogo aí, Preciso pegar palha, cara. Pegar palha, pegar corda, pegar madeira. Aqui a gente pega... Ó, a picareta, ela dopla mais... Mais corda, né? Mais corda. Agora eu vou pegar madeira. Boa, tá ótimo. Aqui é o meu inventário. E aqui, ó. Pegando do chão aqui, essas florzinhas aqui, você pega mais palha também. Muito, muito bacana isso daqui, né, galera? E eu já fui atacado por hienas, já fui atacado por leão, já fui atacado por tudo aqui, cara. Então não é tão simples assim, não é um jogo tão fácil assim. Deixa eu ver. Deixa eu pegar aqui e colocar bastante palha. E daí a gente já faz a base aqui suave. Depois a gente... Opa, pega aí, cara. Bom, galera, é um jogo que está aí pra sair pra Xbox, tá? Pra quem tá esperando muito jogo, novidades de jogo, isso aí vai sair logo pra Xbox. Cara, é bicho ali? Não, puta... Pera, não brinca comigo, não. Então, deixa eu já fazer aqui a nossa... Fabricar um aqui, fabricar outro aqui. Fabricar... Fabricar 10 paredes, vamos ver se vai dar. Deixa eu já utilizar esse item aqui, colocar ali, ó. Já utilizar a porta. Colocar a porta ali. Boa, galera, a nossa base já tá tomando forma, pô. Já está tomando forma. Agora nós vamos colocar aqui, coloca... Opa. Cara, eu só tenho que colocar os botões rápidos aqui. Tá, vamos lá, deixa eu esperar aqui ver quantos vai se fazer. Esse aqui é o teto inclinado. Boa, já fiz o teto inclinado. A gente vai fazer uma casinha bonitinha, né, mano? Casinha bonitinha. Bonitinha. Boa. Já fiz tudo aqui, agora eu preciso pegar o teto inclinado. Vamos já utilizar esse item aqui. Pra usar o item, né, metralha? Você não pode apertar, ó. Tá ali, boa. Boa. Aí sim, hein, galera. Dá uma olhada nisso aí. Uma casinha top, hein, mano. Casinha top. Abra aqui, então nós vamos colocar aqui. Agora vamos usar o outro. Galera, é a mesma coisinha do arco, tá? Ah, metralha, mas é a mesma coisa, cara? Na minha humilde opinião, é. Tá ligado? Na minha humilde opinião, é. Deixa eu colocar aqui no lugar da carne. Aí, ó. Caraca, velho. Acho que eu fiz até demais aqui. Boa, galera, olha lá. E agora? Agora eu vou ter que colocar... Como é que... Fazer certinho aqui. Vamos fazer bonitinho, cara. Tá fazendo? Fez. Boa. Boa. Agora eu vou fazer três... Três desse aqui, ó, galera. Três. Um, dois, três. Boa. Agora a gente vai terminar aqui. Deixa eu já fazer... Opa, eu vou fazer isso aqui, cara. Vou fazer isso aqui. Cadê a fogueira? Ó, já temos liberado muitas coisas aqui, cara. Depois a gente vai fazer a fogueira, tá? Deixa eu colocar aqui. Nossa, fiz teto a mais ali. Qual que é o número que eu coloquei? Número cinco. Boa. E assim... Caraca, velho. Isso, essa posição aí, ó. Pra ficar bonitinho. Número cinco. Olha lá, tá virada as madeiras. Eu quero a madeira do outro jeito, cara. Tá errado. Mano, não quer ir do jeito que eu quero, mano. Fica aí, cara. Vai ficar feio, mano. Tá, vai assim mesmo. Olha lá o jeito que ficou, cara. Coisa feia, mano. Mas tá bom. Casinha tá pronta, tá? Vamos ver se a gente consegue fazer... Ó, vou fazer mais alguns baús aqui. Pra gente tá eliminando algumas coisas. Fazer cama, cara. Deixa eu ver se já tem cama liberada. Ah, qualquer coisa. A gente faz um saco de dormir mesmo. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Deixa eu usar esse item. Colocar aqui do lado desse aqui. Colocar aqui. Boa. Aqui, eu vou colocar essas carnes. Colocar corda aqui. Ah, vou colocar essas pedras também. Corda, galera. É o que a gente mais usa. Madeira também. Esteto eu vou colocar aqui. Palha também. Carne podre eu vou dropar. Grama a gente usa de vez em quando, galera. Então é bom deixar aqui. Ah, corda também. Básica e brilho de material. Vou jogar fora, vou jogar. Frutinha a gente vai usar pra fazer aquele sisteminha. Flor, dá pra comer? Vamos comer, então. Vamos comer tudo isso aqui. Isso aqui eu vou dropar. Não sei pra que que serve. Vou dropar. Colocar isso aqui. E aí? Acho que tá bom, galera. Agora, o que nós vamos precisar? Nós vamos precisar ver se a gente consegue fazer a nossa roupa aqui já de couro, cara. Hoje a gente faz essa roupa. Eu preciso também ver se dá pra fazer cama, cara. O que é que precisa? Corda, couro e pele. Será que tem cinco peles aqui? Se não tiver, a gente vai ter que matar bicho, cara. Tem quatro, velho. Puta que pariu, velho. Vamos lá fora. Vamos lá fora. Vamos enfrentar o mal lá fora. Lembrando que se a gente morrer agora, cara, já era. Ferrou, tá ligado? Ferrou e ferrou bonito. Puta, mano. Eu tenho até receio de sair aqui pelo mapa, tá ligado? Vou só pegar um pouquinho mais... Olha lá, olha lá, olha lá. Ah, mano. Aquele leão lá é brabo, hein, mano? Aquele bicho lá é brabo. Vou subir de level mais um pouquinho, galera. Subir de level primeiro. Vou tentar fazer a nossa roupa. Ui! Ui! Vai, level 108. Ah, mano. Vou morrer. Vaza. Vaza. Corre, metralha. Corre, porra. Mano. Nossa, velho. Caraca, velho. Caraca, velho. Você é louco, mano. Quase morri, mano. Vou tentar matar ele aqui, cara. Ele vai morrer, cara. Ele vai morrer. Ele vai morrer. Ele vai morrer. Não vou matar ele. Cara, ele vai morrer. Tá vendo? Ele tá saindo pra cá. Morrer. Vai morrer. Vai morrer. Ah, mano. Vai morrer. Caraca, velho. Vai morrer. Vai morrer. Caraca, velho. Aproveitando o bug do jogo. Espera aí, metralha. Sai. Cara, tem que... Vai, vai, vai. Vem, vem, vem. Caraca, velho. Ele... Vai morrer. Vai morrer. 140 de dano. 140 de dano. Não tem mais dano, não. Cara, eu não vou desistir. Ah, já era, doido. Já era. Você tá achando o quê, mano? Obrigado pelo pele, pelo corpo, por tudo que você tá me dando, cara. Mano. Puta, velho. Nossa, velho. Não acredito, mano, que aconteceu isso daí, mano. Não acredito, velho. Mano, é só pra ajudar a gente mesmo. Vamos lá. Vamos produzir uma roupa. Deixa eu ver se tem cama já liberado. Vai precisar de uma cama urgente, mano. Vamos lá. Fiz isso aqui. Fiz isso aqui. Cara, não dá pra fazer mais nada. Tem uma calça boa pra ela. O peitoral melhorado. Paguei pra cabeça e já era, mano. E as luvas aqui? É o que tem pra hoje, mina. É o que tem pra hoje. Eu gastei tudo a pele. É isso? Eu gastei, não. Tem aqui pele. Deixa eu ver. Couro. Pele. Deixa eu colocar tudo aqui. Pra gente ver o que a gente consegue fazer aqui. Deixa eu ver. Caraca, velho. Meu Deus do céu, mano. Não dá pra fazer ainda, cara. Preciso de corda. Corda, corda, corda. Eu vou fazer o bagulho de respawn. Só pra gente ter um respawn aqui, que senão eu tô na roça. Vou morrer. Caraca, velho, mano. Você é louco, Joe. Dá pra fazer um saco de dormir. A cama não tá pronta ainda. Fazer um saco de dormir. Essa mochilinha aqui, eu preciso... Eu preciso de algum item aqui que eu devo ter aqui, cara. Cadê? Acho que é isso aqui que eu preciso aqui. Pra fazer aquela mochilinha pra... Pra deixar mais leve. É isso aí mesmo, ó. Boa. Ó, a cama, a cama. Preciso de 80 palhas. Madeira, corda. Tenho tudo, cara. Eu acho que é isso. Deixa eu ver quantas... Quantas... Quantas cores eu tenho? 84. 15. Ah, tem... Ah, não. Tem pele ainda, cara. Essa daqui, ó. Tá vendo? Eu preciso de pele comum ainda. Pra fazer a cama vai demorar um golinho, galera. Mas é o seguinte. Vamos lá. Dá pra mim colocar aqui. O resto dos itens aqui eu vou guardar tudo, cara. Isso aqui eu vou utilizar. Bagulho de fogo aqui eu vou deixar. Colocar aqui, que isso aqui ajuda também. Isso aqui eu vou dropar, dropar. Ah, corda. Eu vou guardar. Isso aqui eu vou guardar. Caraca, velho. É muito complexo o jogo. Pra quem tá querendo jogar o jogo, vale a pena, mano. Colocar as peles aqui. Colocar a carne também, que depois a gente... A carne eu vou deixar aqui, que eu já vou colocar na fogueira ali. Essa madeira também. Maçã eu vou deixar. Falha. Beleza. Vamos lá, galera. Vamos colocar aqui o resto das coisas aqui. Vou usar a fogueirinha aqui. Colocar a fogueirinha aqui no cantinho. Aquele bicho lá eu falei pra vocês. Ele é bravo, cara. Ele não tem essa. Ele é bravo mesmo. Colocar tudo aqui. Fazer aqui. Aprender o fogo e reproduzir todos. Vou reproduzir uma comidinha gostosa aqui pra nós comer. Vou colocar esse item aqui, cara. Vou colocar bem no meio da cama, da casa, pra que ela não tomar dano. Aí, pelo menos, eu posso tá nascendo aqui, ó. Tá ligado? Aí eu posso tá ressurgindo aqui. Deixa eu ver aqui. Mais carne eu vou tá colocando pra cozinhar. A madeira também. E eu vou fazer palha, cara. Eu vou usar aqui pra fazer palha também. Vamos lá. Aqui tem esse sistema de fazer palha. Pra quem não sabe qual é que é, é só colocar aqui os itens aqui e vai fazendo palha. Quer ver? Você coloca aqui, ó. Toda... Não dá, cara. Tem carvão. Colocar madeira. Tirar essa carne aqui. Colocar tudo isso aqui, ó. Boa. Dá pra eu fazer palha também, ó. O cara vai fazer umas 90 palhas ali. Isso aqui eu também vou utilizar, galera. Carvão eu vou utilizar pra caramba nesse jogo. Então, depois vocês vão saber pra que que serve o carvão, tá? Deixa eu transferir todos os itens. Aceitar. Vou transferir. Vou deixar aqui. Vou abrir outro baú aqui pra ver o que nós temos. Temos espaço pra transferir todos os itens. Boa. Deixa eu comer esse negócio aqui. Pronto. Bom, galera. Agora vocês viram aí que eu já tô um pouco parrudo. Mas deixa eu mudar aqui o inventário rápido. Só pra mim ficar mais fácil aqui. Beleza. Agora nós vamos sair lá fora, né? Olha, dá uma olhadinha na munhazinha, cara. Pena que não dá zoom, não dá nada aqui, cara. Mas fica bem da hora, cara. Esse sistema aqui. Ó, subia tudo. Eu não sei nem como é que faz aqui. Mas eu preciso estar aprendendo a jogar mais, cara. Vamos lá fora, lá. Bom, galera. Já vi que com um bicho level 108 eu não consigo dar cara, né? Tô ouvindo nada de boa. O que é aquilo ali, cara? Parece ser um bicho ali. Eu tô ouvindo bicho aqui. Não sei aonde, cara. Tô meio esperto. Olha lá, lá na frente, ó. Tá vendo? Mais um daquele bicho lá, cara. Ele deve ser level alto. Se ele já... Olha a casinha já que fica, galera. Fica bonitinho. Se ele já viu a gente, ele já tá vindo aqui em cima, já. É tipo assim, os bichos têm uma visão do caralho. Ó, pele, pele pra fazer a cama. Louco? Boa. O que é aquilo? Ah, coelho, coelho. Coelho vai ajudar muito. Bom, galera. Eu não queria tá matando coelho ao vivo assim, né? Mas não tem jeito. Deixa eu ver se tem mais bicho aqui pra gente matar. Tem, tem... Tem uma pedra. Parece um porco de longe essa pedra aqui, cara. Vamos voltar pra base. Vamos fazer a nossa cama para garantir. Tem mais uma ovelha que respawnou ali rapidão. Então a gente já vai matar ela. Boa, galera. Pegamos algumas peles aqui. Voltar pra nossa base. E, cara, tô muito animado com o jogo. O jogo tá bonito. Tá bom pra tá jogando, tá? Nossa casinha aqui tá show de bola. A gente só precisa... Caraca, onde é que eu entro? Aqui. Ó, imagine se tem um bicho me atacando aqui, ó. Vamos ver o que eu preciso pra fazer a cama. Aí a gente já vê aqui. Ó, tudo eu tenho. Tenho pele, tenho... Não, cara. É 50 peles, é isso? Eu tenho 23. Deixa eu ver quantas peles tem aqui. Tem 36 peles. Ouro tem bastante. Essas peles aqui também tem. Vou jogar esse osso aqui. Cara, é bacon ali. É gostoso, cara. Eu gosto de bacon. Deixa eu ver aqui. O que que nós temos aqui? Temos palha. Tá, tá fabricando a carne primeiro pra depois fabricar a palha. Vamos lá. Temos carvão aqui que basicamente é algo que vai ajudar bastante a gente. Boa. Cara, nós vamos ter que voltar lá fora. Não vai ter jeito. Deixa eu comer aqui. Boa. Vamos pegar mais pele lá. Aí a gente já pega mais pele, pega tudo que precisa, faz a cama e eu finalizo o vídeo. Beleza? Vamos ver se tem mais algum bicho aqui que respawnou. Porque o respawn, pelo jeito, aqui parece ser rápido. Não tão rápido assim. Caraca, velho. E aí? Eu tenho que evitar também de estar usando um pouco a nossa estamina, cara. Estamina aqui é escasso, mano. Posso subir aqui, né? Eu levo. Trocar a mão um pouco de vida. Tão de ataque, cara. Dá a estamina aqui, né? Tem um bicho ali na frente. Será que rola eu ir lá atacar? É, não parece ser uma coisa muito boa de se atacar, não, mano. Dá uma olhada ali. Parece umas colmeias, né? É, uma colmeia. Deixa quieto. É eu atacar, eu tenho certeza que eu vou morrer. Cara, eu tô tentando achar aqui, galera. Não tô achando mais nada. Não tô achando mais bicho pra atacar. Tô meio de boa. Tem que ir liberando as coisas aqui devagar. Então eu quero liberar junto com vocês. O jogo é novo. Pra mim, né? A gente vai estar trazendo aí vários gameplays. Isso é dependendo do feedback de vocês, né? Deixa eu ver aqui. Cozinhando 88%. Não tem tanto bicho aqui, não. Deixa eu voltar pra base. Galera, eu vou estar finalizando o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Isso aí foi mais uma demonstração. Depois a gente vai estar aprendendo bem mais com o jogo. A gente precisa aprender mais com o jogo. E trazer mais um pouco aí de entretenimento pra vocês. Mais uma nova série ou gameplay aí aleatório pra vocês. Então já sabe, né? Like, favorito, se inscreve no canal Team Metal. Tamo junto, é nóis. Valeu, MetalGamer com mais um vídeo pra vocês.